Bom dia, aqui é bom dia. Não, mas falar oi princesas, tudo bem? Porque eu geralmente sempre libero vídeo à noite, né? Mesmo aqui sendo bom dia pra mim, né? De dia, mas eu sempre edito liberar à noite, então... Vou falar oi princesas, tudo bem? Gente, o vídeo de hoje é muito... Oi princesas, tudo bem? Vou sentar aqui. O vídeo de hoje é muito especial. É... Tô com o coração cheio de gratidão aqui. Hoje eu vou mostrar pra vocês o meu primeiro recebido de seguidora, tá? É a primeira vez que isso acontece. E eu tô muito, muito, muito feliz porque, assim, quem me enviou foi a Cris. A Cris Saad. Ela nem me conhece pessoalmente. Ela tem um carinho enorme por mim, pela minha família, sabe? Já pelo Teozinho, que ainda nem nasceu. Porque, assim, esse presente aqui é bem específico, assim, mais pro Teozinho. Gente, ela fez uma manta à mão por Teozinho. Vocês têm noção? Ela que criou cada detalhe. Ela fez do jeitinho dela. Então, assim, só de ver o trabalho que ela teve aqui, eu sinto todo amor, todo carinho em cada detalhe da peça. Tá vindo aqui junto com vocês. Essa aqui é a caixinha. Vocês querem ver o que que vem nessa caixinha? Continue achindo, dê muito like. Me siga lá no meu Instagram, que é Michelle Bardo. Tá muito feliz de ter vocês por lá. E, assim, gente, eu tô tão feliz. É a primeira vez que eu tenho recebido de anos de canal. Mas não é nem por coisas materiais. É, igual eu falei pra vocês. É pelo carinho. É que a pessoa tem comigo e comigo e a minha família de ter tirado um tempo, né? De ter feito isso à mão, de ter separado tudinho, de ter enviado, entendeu? Então, assim, esse carinho pra mim recompensa tudo. Até de receber uma cartinha, eu já fico feliz. Ela é uma princesa e dá pra se notar. Ela é uma princesa e nasceu para brilhar. Nossa, né? Que lindo. Que lindo. Não, você acredita que ela fez à mão, assim, tudo. No maior detalhe. Ela que criou. A Aninha, ela mandou o livro. Olha, colocou até uma mensagem aqui, ó. Aninha e Melzinha, que este livro possa trazer diversão e alegria para a vida de vocês. Que Deus abençoe e guie seus passos hoje e sempre. Com o Amor, Tia Cris Saad, de fevereiro de 2023. E vocês acreditam que foi ela que escreveu esse livro? Ela que escreveu, gente. Mandou esses adesivos aqui, ó. Olha aqui que gracinha. Esse aqui, eu creio que ela mandou pra Melzinha colocar no caderno dela. Ela tinha me falado, ó. E para tudo. Olha que perfeição essa manta que a Cris fez. Imagina o Téo aqui dentro. Logo, logo, né? E vou usar muito na época do Fripe. Que é uma manta bem quentinha. Gente, ela fez à mão. Com todo amor e todo carinho. E a Cris, ela cria peças lindas, tá? Ela faz cachecol. Manta pra bebê. Vestido. Casaco. Então, assim, se você gosta desse tipo de trabalho, recomendo super. E quem quiser o contato da Cris. E quiser no meu direct que eu passo pra vocês também o contato da Cris. Se vocês quiserem encomendar. Olha que trabalho perfeito. Olha isso aqui, gente. Feito à mão. E ainda da cor que eu gosto. Não, olha isso aqui. E ainda ela pensou nisso aqui que eu fiquei apaixonada. Que a mãe coloca, né? A mão aqui. Pra manta não cair. Gente, que perfeito. Nossa, eu tô muito, 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 muito apaixonada. E da cor que eu tô apaixonada pro Théo, né? Azul marinho. E no dia que ela falou o que ia fazer pra mim. Ela falou assim. Michelle, você quer escolher a cor? Eu falei. Não, Cris. Faz do seu jeito, né? E ela criou na cor que eu gosto. Sem ela saber. Porque na época eu não tinha falado ainda que eu gostava do azul marinho. Olha que perfeita, gente. Todo amor, todo carinho. Logo, logo, meu pimpolinho vai tá aqui dentro. E mesmo quando não servir pro Théo, eu vou tá guardando pra sempre comigo. Sempre. Mais uma peça maravilhosa que ela fez. Ela falou assim que essa peça, ela criou pra mim poder guardar a mantinha. Pra quando eu não tiver usando, né? Coloca aqui dentro da bolsinha. E pra mim carregar no ombro pra não ter perigo da manta cair no chão. Essas coisas, né? Aí ela fez na cor rosa porque é a cor que eu gosto, né? Olha os detalhes, gente. Ela que criou. Olha. Olha os detalhes, o capricho que ela teve. Pra criar essas peças. Olha aqui. Gente, eu vou usar muito. Cris, eu vou usar também até pra quando eu for pro clube. É colocar coisinhas aqui, ó. Quando eu não tiver usando pra colocar a mantinha. Então, eu vou usar ela bastante. Olha o que a Tia Cris mandou pra você. Fala, Tia Cris, obrigada. Obrigada. É adesivo que ela mandou pra Melissa. E olha aqui, Aninha, o livro que ela te mandou. Obrigada. Assim, Tia Cris, muito obrigada. Cris, ela já pegou o caderno ali. Eu vou poder colar os adesivos. Eu vou pôr pra escola quando eu chegar, né? É. E olha esses adesivos. Gente, eu tô apaixonada por esses adesivos. Olha isso aqui. Que perfeito. Muito obrigada. Eu amo meu livro. É muito lindo. Eu gosto de todo dia. Eu acho que eu achei dele, tá bom? Tão pego meu adesivo. E é isso, meninas. Eu tinha que vir aqui compartilhar esse carinho que a Cris teve comigo e com a minha família. Nossa, porque eu senti cada amor, gente. Assim, em cada detalhe das peças que ela criou à mão. Pensando no Theo, pensando em mim, pensando também nas minhas filhas, né? Então, assim, Cris, olha, eu já te agradeci muito. Mas eu nunca vou cansar de te agradecer por esse carinho que você tem por mim e pela minha família. Que Deus abençoe muito, tanto sua vida pessoal, quanto sua vida profissional. E obrigada de coração, de coração por esse carinho. Pode ter certeza. Você vai ver o Theozinho usando muito essa mentinha. Principalmente na época do Free, né? Que ele vai pegar a época do Free, igual eu te falei. Super beijo. E até o próximo vídeo, meninas. E até o próximo vídeo.